Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Isabelle Piso. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre marca e branding, alguns conceitos que tem nesse livro que eu resumi, que é bem legal, chamado Como criar identidades visuais para marcas de sucesso, escrito pelo Gilberto Strunk. É um livro brasileiro mesmo, ele foi escrito em 2003, essa versão que eu li, que é a segunda edição, e a editora é a Hill Books. Primeiramente, quais foram as minhas impressões desse livro? Olha, ele é um livro até que pequeno, tem 150 páginas e ele tem muitas imagens, o que é bom, torna uma leitura muito fácil, muito rápida e bem divertida. Segundo ponto, que é muito importante, é que esse livro é mais conceitual, ele é mais de denominações, Então ele é ótimo pra quem tá começando, que ele realmente vai desde o masiquinho, o que é marca, o que é branding, esse tipo de coisa, e ele vai desenvolvendo aos poucos com uma linguagem super fácil e rápida. E a terceira coisa que eu gostei muito dele, que por ser um livro brasileiro, ele traz exemplos brasileiros. Então a gente vai na nossa lembrança de infância e a gente pega todos aqueles exemplos que consegue absorver com muito mais facilidade. Bom, então vamos ao livro, vamos ao nosso assunto, começando sobre o que é marca, afinal de contas. Ou melhor, então, dizendo sobre o que não é marca. Vou fazer algumas perguntas, você aí de casa responde pra mim, por favor. Então, produto é marca? Uma empresa é uma marca? Um nome é uma marca? A logotipo, o símbolo é uma marca? Não, nenhuma dessas coisas são marcas. Sabe por quê? Porque marca, na verdade, ela vai ser a junção disso tudo. Lembrando que ela não precisa ser necessariamente uma empresa. Ela pode sim representar uma empresa, assim como uma pessoa, ela pode representar uma causa, um momento histórico e assim em diante. Ela não precisa ser exatamente uma empresa. Mas a maioria é, por isso que muita gente se confunde. E outra coisa, a marca, ela não é um produto. Se ela fosse, ela seria mais um produto intangível. Mas ela vem mais pra gente, principalmente depois do século... Depois do século 60? Não, do século 70. Ela vem mais pra gente como uma forma de conceito. Ou seja, ela vai trazer algumas das definições que a gente tem de logotipo, de identidade visual, de identidade de marca. Ela vai trazer também as referências daquela empresa, se for de uma pessoa, uma causa e assim em diante. Ela vai trazer a visão, ela vai trazer a missão, ela vai trazer as experiências, a história, os valores. Tudo isso junto e misturado pra poder, então, definir o que é marca. Isso tudo eu tô falando com base no próprio autor do livro, que é o Strunk. E outra pessoa que fala uma coisa muito importante, que eu achei bem legal dizer pra vocês, é o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. Ele vai dizer que marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está no quarto. Isso é a mais pura verdade. Porque se você for ver marca, um sinônimo bom pra ela é impressão. Então, qual é a sua marca no mundo? Qual é a marca que você deixou em tal pessoa? Isso, na verdade, é quais são as impressões. Qual é aquela percepção da pessoa, ou de um público, alvo, ou até mesmo de um país, sobre a tua marca? Sobre aquilo que você produz? Sobre aquilo que você vende? Então, ela nada mais é do que uma forma de percepção. E agora, vindo com um termo um pouquinho mais jurídico, a gente vem pra INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é uma autarquia do Ministério da Economia, aqui no Brasil. E ele vai falar que marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível. Isso é muito importante. Marca é algo visual. Ela não pode ser ouvida, ela não pode ser sentida, ela não pode ser lambida, mas ela é visual. Então, a INPI vai cobrir formas visuais para a marca. Ela não pode cobrir outras formas. Então, ela vai identificar e distinguir produtos e serviços, bem como certificá-los e fazer a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. Ou seja, o que isso daí está dizendo pra gente? Uma marca, ela vai trazer consigo não só os produtos, mas ela também vai ter uma identidade própria, vai distinguir eles do mercado, das outras pessoas, dos concorrentes. E ele também tem que especificar uma conformidade, tanto na sua identidade, quanto no seu marketing, quanto nas normas e especificações. Isso tudo vai gerar um conforto para o público. Ou seja, aquela pessoa que está consumindo, ela quer a mesma qualidade em todos os produtos. Vou usar, por exemplo, a Coca-Cola como exemplo de marca. Algum produto dela, por exemplo, a Coca-Cola mesmo, que é o refrigerante, que é o que vem mais na nossa cabeça. Você, quando quer comprar uma Coca-Cola, você quer a mesma qualidade do produto sempre. Você não quer um pouquinho diferente da outra. Não, é sempre a mesma Coca-Cola. Assim como a identidade visual dela, o marketing e tudo mais, é sempre igual. Por quê? Porque isso constitui, então, uma marca. Isso foi retirado desse ano da INPI. Outra coisa que é importante falar para vocês é que a marca não é um símbolo que representa uma organização, uma companhia, uma empresa. Mas a relação, essa palavra é muito importante, entre produto e serviço de uma determinada entidade. Então, é como eu falei que o Jeff Bezos disse, você está fazendo uma marca, você está criando percepções para os clientes, você está falando de uma relação, um relacionamento de impressão. e isso é muito importante para o que eu vou falar logo em seguida, que é uma noção de direito e dever que você cria. A marca, então, ela tem de acordo com o autor três principais campos que vão formar ela. A gestão e marketing, que fala sobre promoções, impressões e o feedback que é dado. A representação visual, que é toda aquela parte feita pelo design. E as vendas e valores, que é quando você conta a sua história, você forma a tua reputação e você dá o teu preço para o mercado. E agora, falando um pouquinho mais sobre branding, voltando às definições. Branding é uma palavra que ela é fácil de entender, só que muita gente usa ela de forma errada, porque ela acabou virando modinha. Então, branding significa marca. Ela vai ser a gestão de uma marca. Então, quando você está falando de gestão, você está falando desde a construção até a forma que você vai desenvolvê-la. E tudo isso dando suporte a uma pessoa ou de uma equipe. Essa construção e esse desenvolvimento de uma marca, ele sempre é esperado que seja positivo. Para quem? Para os usuários. Você cria uma marca que gera uma percepção positiva nos usuários. Então, essa imagem que eu coloquei, eu achei ela bem legal, porque ela traz realmente um pouquinho de cada das coisas que precisa para poder criar uma marca e para não ir para ter uma marca de sucesso. Então, a questão da identidade, a questão da propaganda e marketing, a logo, a estratégia que você usa, o valor, tudo isso é muito importante. Inclusive, a confiança que você gera com o teu cliente. E uma coisa engraçada é que o livro, ele traz falando sobre a origem desse nome. Que ele começou a ser usado falar de gado. Porque no momento em que uma pessoa comprava um gado, ele era usado, né, esse termo branding, para poder justamente falar da posse que você tinha sobre aquele animal. Então, além de você dizer, este animal é meu, você estava criando uma relação de direitos e deveres. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de marca, você está criando direitos e deveres. Isso é muito importante saber. Outra coisa legal é que é um multi-branding. Multi, muitos, branding. Já dá para entender um pouquinho sobre o que é. Basicamente, é quando você cria outras marcas a partir de uma marca mãe. Essas outras, a gente vai chamar de marcas genéricas, porque elas vão usar todos os conceitos, toda aquela parte já trabalhada de uma marca mãe, e vai transferir para uma nova. Assim, você poupa tempo, né, desse meio do caminho. Você poupa muito tempo, muito esforço e muito dinheiro. Porque você consegue, né, transferir uma questão muito importante, que é o valor de uma marca para a outra. Muitas vezes dá certo, e muitas empresas usam isso. Uma empresa tem várias marcas que são muito parecidas entre si. Outra coisa que também entra, né, que são muito parecidas entre si, é uma questão chamada extensão de linha, que é quando você pega uma marca que tem um produto, e aí você cria outros produtos dentro dessa marca. Do que eu estou falando? Nós temos lá a extensão vertical e horizontal, e eu vou usar um exemplo bem simples, que é a Coca-Cola mesmo, como eu já tinha comentado. Na Coca-Cola, você tem um produto principal dela, que é o que todo mundo lembra, que é o refrigerante. A partir do momento em que eles criam outro refrigerante, por exemplo, a Coca-Cola junto com café, tem uma Coca-Cola também que é com cereja, se eu não me engano. Isso daí é outro produto, mas ele usou das mesmas coisas daquele produto anterior, daquela marca já feita. Então, isso daí é uma extensão de linha vertical. Você usou um produto novo, mas verticalmente, ou seja, dentro da mesma categoria. Agora, horizontalmente, que é o que também chamamos de extensão de marca, é quando você pega o mesmo produto, e você vai criar um outro produto, ou então uma outra marca, mas com uma categoria diferente. Voltando ao exemplo da Coca-Cola. Tem muita gente mesmo que não sabe, mas sim, a Coca-Cola tem uma linha de roupas. Ela tem sapato, ela tem blusa, ela tem, acho que chapéu. E aí, isso o que que é? É uma outra categoria de produtos criada dentro da mesma marca. Tanto que muita gente se confunde e fala que, por exemplo, a Coca-Cola tem uma marca de roupas. Não é bem uma marca de roupas. A Coca-Cola é, de certa forma, uma marca. Ela tem uma linha de produtos de roupas. Mas, você usa essa noção de marca, porque ele realmente transfere de uma coisa para a outra. Por isso que tem todo esse embaralhamento de cabeça com a palavra extensão de marca. E agora, falando um pouquinho sobre as categorias, então, que uma marca se insere, tem as categorias de uso e tem as categorias de aplicações. A de uso, basicamente, é como ou qual produto, o que que você vai vender. Tem a de produtos, tem a de serviços, que são as mais comuns. A de certificação, que é quando você fala de cumprimento de normas. E a coletiva, que é quando você, na verdade, está falando de uma entidade. E quanto às aplicações, é a maneira como ela é feita. Então, a figurativa, ela vai representar uma marca a partir de sinais gráficos. Podem ser desenhos. A nome nativa, ela vai representar, então, a marca a partir de nomes, compostos de letras e ou números. E a mista é aquela que vai juntar essas duas. Um símbolo, um desenho, com um nome, número, letra. E a última, que é a tridimensional, que é uma forma plástica, que ela é bem incomum, e ela vai representar de alguma forma essa marca. Essa última, ela não é tão comum, ela é bem recente, tanto que no próprio livro mesmo, não tem falando sobre ela. Mas é muito interessante. E agora, por última definição, se eu não me engano, vamos falar um pouquinho sobre briefing. Basicamente, o briefing, ele é uma entrevista. Como assim uma entrevista? Você vai montar uma espécie de brainstorm, um relatório com base nas visões gerais da tua empresa ou daquela marca que você quer constituir. Então, por exemplo, missão, objetivo, valor, produtos, serviços, diferencial, público-alvo e posicionamento são algumas coisas que tem que estar nesse briefing. Ele vai ser como se fossem as diretrizes de um projeto. Você só consegue fazer a partir do momento em que você tem uma visão geral de tudo isso. Se você não tem bem qual que é o posicionamento, qual que é o público, qual que é a sua missão e os valores da tua marca, você não vai conseguir fazer um bom trabalho de branding que não vai vir uma marca boa, que não vai se sustentar no mercado. Então, o briefing, ele é muito importante. Ele é o ponto inicial para você começar. E a maioria começa a partir de uma entrevista com o cliente. Então, é muito importante, demore quanto tempo for preciso, duas, três, quatro horas, fique conversando com o seu cliente para poder extrair o máximo de informação possível. E falando um pouco sobre as coisas que tem que ter nesse briefing, por exemplo, o objetivo. Como que a gente chega no objetivo? O objetivo nada mais é do que uma base para o relacionamento que a tua marca vai manter manter com o teu pessoal, com o teu público. Isso é o que a gente chama também de assimilação da marca, que é quando ela vai ser assimilada pelo público. Então, a maioria dos objetivos se foca nisso. Se não está focando, tem alguma coisa errada. Mas a marca você consegue a partir dos dados coletados e dos serviços ou produtos que você está vendendo. Isso tudo vai te direcionar para o teu público e qual é a filosofia e a personalidade que a tua marca quer jogar para o mercado. A partir disso, você vai conseguir o teu objetivo. Outra coisa importante são os diferenciais que a tua marca e a tua empresa têm que possuir. O diferencial, ele na verdade é conseguido a partir do conhecimento. Conhecimento, nada mais é do que as pessoas passarem a ter uma visibilidade. Você passar a ter certa fama, porque isso é uma junção de estima, que é um relacionamento afetivo. A relevância, que é a importância daquilo. E a diferenciação, que nada mais é do que uma inovação. Quando você junta essas três coisinhas, você tem uma empresa forte, uma marca forte que gera conhecimento e visibilidade no público. Isso vai gerar, então, conscientização, reconhecimento e recordação. Quanto aos valores, é muito importante a gente ter isso em mente, porque tem dois tipos, que são os tangíveis e os intangíveis. A maioria só foca nos tangíveis, porque é aquilo que você consegue contabilizar, é aquilo que você consegue, de certa forma, ver. E ele fala sobre logotipo, símbolo, embalagem, a propaganda, o website, as promoções, as parcerias. Isso tudo, sim, é muito importante. Mas o intangível acaba ficando um pouco de lado. E ele é extremamente importante. Que é ele que vai te impulsionar pra frente e ele fica implícito. Que é a história que você tem, a confiança, a crença, a reputação e a experimentação que as pessoas têm da tua marca. Isso tudo vai gerar aquela percepção que eu falei no começo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode me seguir aqui no Instagram e Facebook. Pode falar comigo por lá também. E o próximo vídeo, eu vou continuar... Ai... Eu vou continuar com o resumo desse livro que vai ser a segunda e última parte que é focando dessa vez em identidade visual mesmo, na produção de um logotipo, o que é um logotipo e como fazer um logotipo bom, usar signos, símbolos, falar sobre fontes, vamos falar sobre tipografia, coisas desse tipo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, fiquem ligados para os próximos vídeos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.